Uma pesquisa divulgada pela Organização Mundial de Saúde aponta que carnes processadas, como bacon e linguiça, por exemplo, podem ser cancerígenas. Sobre esse assunto e sobre essa mudança de paradigma para algumas pessoas, ou não, nós vamos conversar agora com o médico especialista em prevenção do câncer, Rafael Castilho Pinto. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença e a disponibilidade. Algumas pessoas já desconfiavam que o bacon e a linguiça em excesso não faziam muito bem. Agora, a gente achava que com moderação dava para consumir. É assim ou a gente tem que tirar da dieta, doutor? É assim. Na verdade, com moderação, com certeza, não tem problema. E até existe alguma certa controvérsia em relação ao patamar que foi elevado às carnes processadas como carcinogênicos. Isso quer dizer, substâncias que provocam câncer. Porque, sim, existem muitos estudos que mostram uma tendência, vamos dizer assim, que pessoas que comem um pouco mais de carne processada têm um pouco mais de carne de câncer de intestino. Mas essa não é uma associação tão forte como o cigarro, como o próprio álcool e como substâncias radioativas. Então, estão todas colocadas no mesmo grupo. Ou seja, para o leigo que está ouvindo agora bacon e cigarro, estão no mesmo patamar, segundo essa classificação. Isso. Mas a gente tem que entender que estatisticamente são diferentes essas associações. Por exemplo, o cigarro, principalmente para quem fuma mais de uma carteira por dia, ele aumenta em 30 vezes a chance do câncer de pulmão. Segundo os dados que nós temos até hoje, as carnes processadas poderiam aumentar em 1,13, em 13%. Comparado, vamos dizer, com 3 mil por cento do cigarro. Sim. Então, existe muita controvérsia até nessa decisão. Mas sim, por outro lado, se a gente for pensar no processamento das carnes, existem algumas substâncias que fazem mal para o intestino. Mas sim, quantas coisas que a gente come não faz mal. O recado principal, talvez, seja que a gente tenha que pensar em comer coisas mais saudáveis e mais naturais. Isso vale até para as próprias carnes e aqui no Rio Grande do Sul a gente tem que dizer para o pessoal variar. Não comer só carne vermelha, comer peixe, comer frango, comer carne vermelha. Mas se elas forem mais naturais, certamente vão ser mais saudáveis. Bom, e que tipos de câncer a gente pode associar, por exemplo, ao consumo exagerado de bacon, linguiça e carnes processadas? Na verdade, os principais tumores relacionados são os do trato gastrointestinal. E principalmente o do intestino, que hoje é muito pesquisado, porque é um dos tumores que mais vem crescendo. E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um grande índice de câncer de intestino. Por outro lado, esse é um tumor que a prevenção funciona muito bem. Não só essa prevenção do dia a dia, como se alimentar bem, evitar a obesidade. A obesidade é um fator de risco importante. O sedentarismo, a falta de atividade física, incrível que pareça, ele tem um peso maior do que as carnes processadas. Se a gente for comparar nas estatísticas, o peso de quem não faz atividade física ou é sedentário é maior até do que da carne processada em relação ao risco de câncer de intestino. Mas talvez um recado que a gente tenha que passar é que esse é um câncer prevenível. Mas as pessoas têm que buscar ajuda e têm que fazer exames do intestino. Bom, a gente vive num momento hoje, doutor, não sei se o senhor concorda, mas eu tenho amigos que são vegetarianos, não digo veganos, tenho um amigo muito próximo que é vegetariano, e em determinado momento se viveu um embate ideológico, dizendo, olha, vai faltar ferro na tua comida para o que come carne disputando com o vegetariano, ou implicando com o vegetariano. O vegetariano diz, olha, mas a carne tem isso, isso, aquilo. Bom, nessa história toda, os amantes desse tipo de alimento, das carnes processadas, acusaram os vegetais de serem igualmente maléficos na medida em que podem conter agrotóxicos e outras substâncias. Essa é a disputa ideológica que a gente vive hoje, já que o vegetarianismo, os veganos, ganharam um espaço cada vez maior, especialmente na mídia. Bom, por isso que essa questão, a gente pensa que foi talvez um pouco forte essa decisão da Organização Mundial da Saúde, porque se a gente procurar pesquisas, tem para tudo. A maior parte das pesquisas que apontam que as carnes processadas dão câncer de intestino, ou estão relacionadas ao câncer de intestino, são americanas. Mas, por exemplo, tem um grande estudo europeu que mostra que os vegetarianos têm mais câncer de intestino do que os não vegetarianos. Então, essa é uma questão que ainda vai ter muita água para rolar pela ponte. Mas volto a dizer, seja nos vegetais, seja nas carnes, se elas forem menos processadas, com menos agrotóxico, com certeza elas vão fazer menos mal para a saúde. Bom, é comum vermos estudos diversos, uns apontando a relação entre alimentação e câncer, outros descartando essa tese e apontando causas multifatoriais. A gente pode dizer que a alimentação é um fator determinante? A alimentação é um fator importante, mas é muito difícil comprovar que uma ou outra comida específica possam dar câncer. Primeiro, pela dificuldade técnica, científica de comprovar isso. Então, vale muito mais a questão de uma alimentação equilibrada e de uma alimentação saudável do que, de vez em quando, a gente ter que pôr a culpa em uma ou outra comida. Claro que o câncer de intestino cresceu muito nas últimas décadas e a gente tem que pensar que sejam coisas novas que aumentaram esse efeito e não coisas muito antigas. Então, a industrialização, o processamento exagerado da alimentação deve ter alguma culpa, mas essa comprovação é difícil. Mais do que isso, a obesidade também é um fator de risco independente da alimentação. As pessoas que têm mais peso, elas aumentam o risco de vários tipos de câncer e muitos do aparelho digestivo, como estômago, esôfago e intestino. Agora eu vou no caminho inverso. Eu me lembro, é bem recente uma publicação, um livro que era vendido até mesmo em televisão, naquele 0800, o comércio via internet ou por mídia eletrônica, de um livro falando sobre saúde, medicina, remédios, prevenção a partir dos alimentos. De A a Z, falando, por exemplo, sobre vegetais que podem nos ajudar. Eu me lembro, por exemplo, do tomate, que foi apontado como um herói na prevenção do câncer. Existe também esse caminho inverso? Quem está abusando, por exemplo, do tomate, vou comer muito tomate para prevenir algum tipo de câncer. Isso é uma falácia, por exemplo? Isso é a mesma situação. A gente tem vários alimentos que parecem ter uma relação com uma saúde melhor. E os vegetais, principalmente frutas, verduras e legumes, são os principais. Nunca se conseguiu, por exemplo, criar um remédio específico a partir daquela substância. Mas isso tem vários motivos. E alguns dos motivos são muito básicos. Como, por exemplo, aquela substância funciona melhor dentro daquele pacote da própria fruta, como um tomate ou de uma verdura. Então, a gente procurar soluções mágicas é complicado. Hoje em dia, vários remédios entram para uma lista de possíveis candidatos a uma cura do câncer, mas a maioria deles não passa nos estudos que precisam ser feitos para comprovar tanto a eficácia quanto os efeitos colaterais. Mas, voltando a conversar sobre esse assunto, alimentação saudável, menos agrotóxico, menos processamento das comidas, vale também para o exagero que existe hoje em dia no consumo de açúcar, farinha que causa uma obesidade que é um fator tão importante quanto comidas específicas. Quer dizer, a gente comer dietas que não nos façam aumentar muito o peso faz parte da prevenção do câncer, da prevenção da diabetes, de doença cardiovascular, de quase todas as doenças que a gente chama de não transmissíveis. Sim, dá para incluir o sódio também, que a gente fala tanto hoje em dia. O sódio tem uma questão mais específica, que é na questão de pressão e função renal. Ele não tem tanto a ver até com as questões do câncer, um pouco com a doença cardiovascular pela pressão. Mas o câncer tem mais a ver com essas questões de comidas, vamos dizer, estranhas à nossa própria evolução humana. E esse super processamento exagero do uso de algumas substâncias, como, por exemplo, farinha de trigo vai em tudo, açúcar domina quase todas as comidas, principalmente crianças estão expostas muito ao uso de açúcar. A gente está tendo obesidade infantil, que é uma novidade nas últimas décadas. A gente não tinha quase crianças obesas há 20, 30, 40 anos atrás. Bom, em linhas gerais, doutor, como a gente pode... Uma ideia a gente já tem, por exemplo, com a dieta, com uma boa alimentação. Em linhas gerais, como é que a gente pode prevenir qualquer tipo de câncer? E o monitoramento, acredito eu, é importante mesmo quando criança, porque existem fatores genéticos também, não é, doutor? Sim. Em primeiro lugar, o câncer é uma doença multifatorial. E essa é a dificuldade, tanto da prevenção quanto do tratamento. Mas hoje já existem, para vários tipos de tumores, estratégias que funcionam muito bem. O grande exemplo de sucesso é o câncer do colo do útero, que se faz o exame que chama preventivo, e ele diminuiu horrores a incidência e a mortalidade pelo câncer do colo do útero. No intestino, além de alimentação saudável, atividade física, não fumar, hoje a gente tem um instrumento muito importante, que nem sempre é de acesso tão fácil à população, que é o exame da colonoscopia. Qual é a vantagem da prevenção do intestino até sobre outras? A gente consegue achar as lesões benignas que vêm antes dos tumores, que são os pólipos do intestino. Então hoje, num ambiente como o Rio Grande do Sul, que a gente tem um alto índice de câncer de intestino, o ideal seria que as pessoas, a partir de 50 anos, fizessem esse exame. Ou, pelo menos, existem estratégias de rastreamento da população que se usa um exame que se chama sangue oculto nas fezes, que separa, vamos dizer, quem teria mais risco ou menos risco. Então, o câncer de intestino, além de se poder prevenir no dia a dia, ele é prevenível com exames. Ele é um tumor prevenível, até melhor do que, por exemplo, a mama e a próstata, que se deve fazer rastreamento, mas a gente não consegue achar o que vem antes do câncer, a gente procura fazer o que a gente chama de detecção precoce para achar tumores pequenos e curáveis. Agora, doutor, nessa questão do exame preventivo, vou pegar o exemplo, claro, que existe uma questão cultural, estamos no novembro azul, e existe uma questão cultural para os homens, quando se fala em câncer de próstata, e o procedimento é um pouco diferente, porque, por exemplo, na questão do outubro rosa, se a gente for comparar com as mulheres, as reações são diferentes quando se impõe ou se determina em um específico momento em fazer o exame. As questões culturais, a resistência, por exemplo, em alguns homens, de fazer o exame. Agora, a minha pergunta seria sobre qualquer homem ou mulher que tem medo de fazer o exame, porque tem aquela ideia de não vou mexer nisso, quando acontecer a gente vê, as pessoas têm esse receio de quem procurar acha. Tem, tem. Isso é uma coisa que vem mudando e essa informação, a disseminação da informação é o que faz mudar. O que a gente tem que passar é assim, câncer é uma doença totalmente diferente se for achada no estado precoce ou no estágio avançado. O câncer em estágio precoce, para quase todos os tumores, ele é muito facilmente curável, ou na grande maioria dos casos é curável. E quando achado no estado mais avançado, é ao contrário, a gente tem um índice de insucesso muito grande. E nos tumores, ainda que apresentam essa chance de a gente achar o que vem antes do câncer, e o intestino é um bom exemplo disso, e o colo do útero é um exemplo de sucesso na prevenção, a gente tem que incentivar mais a prevenção. Falando nos homens, isso a gente vê no intestino também, porque as mulheres fazem hoje em dia mais exames do intestino do que os homens, e que já não fazem tantos de próstata, menos ainda do intestino. Mas eu diria que é uma questão de treinamento. As mulheres foram treinadas aí no ginecologista desde o começo da primeira menstruação, e os homens passam a pensar nisso lá com 40 anos. Então a gente tem que passar a mensagem, insistir, desmistificar e dizer principalmente que funciona. O grande negócio é que é uma coisa que funciona, tanto na próstata quanto no intestino, são estratégias importantes para o homem que funcionam os exames, ou de detecção precoce na próstata, ou melhor ainda, de prevenção no intestino. Agora, doutor, se detectado for alguma anomalia, o tratamento, especificamente para o câncer no intestino, hoje o tratamento avançou? O tratamento avançou bastante e os resultados são bons na grande maioria dos casos. Se a gente pegar o câncer inicial, ele é curável em 90% a 95% das vezes. A maioria das vezes com tratamento cirúrgico. Os cânceres mais avançados, eles também hoje em dia têm uma chance de cura relativamente boa. Mas normalmente se precisa fazer mais tratamentos. Muitas vezes quimioterapia, conforme a localização, radioterapia. Mas aí, claro, a chance de cura diminui. Mas no intestino a gente volta a insistir. A gente sabe qual é a lesão que vem antes do câncer. A gente acha e trata a lesão benigna, precursora do câncer de intestino, que é o pólipo. Mas aí a gente tem que procurar. Essa é uma busca ativa. E o pessoal, vamos dizer, tem que levantar da cadeira, ir no médico e querer fazer exames preventivos. Bom, para finalizar, já agradecendo a disponibilidade do Dr. Rafael Castilho Pinto, a pergunta seria essa. Final de semana, o pessoal está pensando naquela linguicinha antes do churrasco. Posso comer moderadamente? O que a gente pode fazer a respeito? É, eu acho que essa questão da dose é importante. E a questão de pensar em opções. Se eu for comer uma carne processada uma vez por semana, provavelmente não vai ser o problema. Mas se a gente virar a rotina, um dia salsicha, outro bacon, outro linguiça, talvez isso sim seja mais um dos pequenos fatores que possa facilitar ou acelerar o aparecimento de algum tipo de tumor, principalmente esses da parte digestiva. Muito bem. Muito obrigado, doutor. Seja bem-vindo sempre. Obrigado à disposição. Obrigado.